Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Mas lá tava. Mas euPati não posso morrer? Mas não tem problema. Mas mas... Mas, mas euPati não gosto. Não tem problema, mas como se que não tem problema. Mas organisei o ombudio. Luz. Luz. Mas analysei o ombudio. E o barulho ombudio? Mas, olha a barulho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Sônia! Não, 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 não. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL